Deja-me roubar teu coração Dois... Um... Três! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus do céu! De onde esse homem surgiu? Eu tô um pouco... Estressado por causa da Alicia Eu sinto muito Viver sem paz! Ah, perdão, bati em você? Bati? O que tá fazendo aqui? Não, nada, eu gostaria de ser... Desculpa, eu sou muito bom com as crianças, senhora, de verdade, tá? Eu bati sem querer, por favor, não chora Não, 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 não se aproxime, não se aproxime, não se aproxime Não precisa se preocupar, eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem Não se aproxime, eu estou bem Abertura